O jogo tá fechando direto, tá acontecendo isso comigo, reveste galera, esse reveste foi eu que ensinei Pode fi, olha lá, mas vai fazer aquele white rafs galera, do jeito que eu ensinei rapaziada Ó, se liga rapaziada, você vem na beiradinha ó, foi eu que ensinei, foi eu que ensinei, aí ó, viu? Tio Ninja que ensinou galera, mestre mandou, lendário, Tio Ninja só ensina jogada incrível galera Só lhe dê